O Gente Brasil, fãs do apresentador Roberto Justus, um das maiores estrelas da televisão brasileira, acaba de ter uma notícia confirmada e eu vou trazer para vocês os detalhes dessa tristeza que acaba de chegar ao coração dos fãs espalhados por todo o Brasil após ele ter sido diagnosticado com um câncer mortal, esse mesmo câncer que já tirou a vida de tantos famosos nos últimos anos no nosso querido Brasil. É de partir o coração, mas infelizmente aconteceu e claro, eu vou trazer para vocês os detalhes dessa notícia que chega mais um famoso, né gente, que tem realmente o seu nome envolvido com uma situação tão difícil para todos nós, né, que envolve realmente milhões de fãs em todo o Brasil que dedicaram tanto tempo de oração e pensamentos positivos para que ele realmente se recuperasse. Mas antes que eu diga para vocês o que aconteceu, eu queria pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é muito importante, o Ronaldo sempre responde e dá coração para todos aí de baixo. Também eu vou deixar para vocês o link do meu novo canal, Ronaldo Vida no Sítio. Gosta do conteúdo da roça? Quer ver o Ronaldo reformando a casinha dele no interior de Minas Gerais? O link está aí de baixo. Gente, eu não gostaria de estar aqui trazendo essa notícia para vocês, né, mas infelizmente aconteceu, vocês sabem, foi divulgado, né, de uma forma muito grande nas redes sociais nos últimos meses que o apresentador Roberto Justos, né, que além de apresentador também é um grande empresário, tinha sido diagnosticado com câncer de bexiga, né, esse câncer que vocês sabem muito bem, né, muitos famosos já passaram por essa situação, tratamentos e em grande parte, né, eles acabam se recuperando, mas há uma proporção também enorme de pessoas que infelizmente acabam falecendo com esse câncer, né, não conseguem se recuperar. Mas isso, gente, não é exatamente o que eu vim falar, né, eu vim falar sobre o que aconteceu após o diagnóstico do câncer, né, pois é, nos últimos dias, né, o Roberto Justos, que todos nós sabemos que é um bolsonarista declarado, ele chamou o ex-presidente de covarde e disparou duras críticas ao ex-presidente, tá, o Roberto Justos, ele culpou o Jair Bolsonaro pela volta de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República e criticou o mandato do ex-presidente, olha isso. Bem, Roberto Justos, empresário e apresentador de televisão, disparou duras críticas ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, em função de sua conduta após a derrota nas urnas para Luiz Inácio Lula da Silva do Partido dos Trabalhadores. Justos afirmou que Bolsonaro foi covarde, uma vez que não assumiu a transição presidencial e foi para os Estados Unidos, onde permanece desde os últimos dias o seu mandato. Ele fez tudo errado, saiu do Brasil, não entregou a faixa, foi covarde, não voltou até agora, não falou com ninguém e quando falou foi uma decepção, opinou Justos. As declarações foram feitas durante uma entrevista concedida ao programa Pânico. Apesar de ter criticado a conduta de Jair Bolsonaro, Roberto Justos continua atuando como oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, gente, o Justos, né, ele tem pretensões políticas, né, então de algum lado ele tem que ficar, né, então tem que ser do Bolsonaro porque como ele vai se aliar ao PT, à esquerda, né, com certeza ele será candidato em eleições futuras, né, e com certeza vai ser aí um dos grandes nomes fazendo oposição à esquerda brasileira. Deixa aí nos comentários, eu quero saber o que vocês acham dessa história toda, né, pois é, o Justos, né, que aí é querido por muitos, né, falando mal daquele que ele acabou apoiando, né, e fez campanha, né, para o Bolsonaro. Será que realmente ele está tentando distanciar os eleitores do Bolsonaro para que ele tente talvez ocupar o espaço que Bolsonaro parece que já não quer ocupar, né, porque deixou o Brasil no final do ano passado, já mais de dois meses fora do Brasil, sem pretensões de voltar realmente à pátria que ele diz tanto amar. Deixa aí nos comentários um grande abraço para vocês e eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já!